O primeiro passo é sonhar, o próximo é acreditar, porque a conquista de uma mulher é uma conquista pra todos. Vai garota, eu acredito em você. Vai garota, quero ver você mostrar o seu poder. Chegou a hora de fazer acontecer. Vai garota, desafia, corre atrás, não duvida, cabe seguida, olho no olho, me vejo em suas conquistas. Tomando iniciativa, criando o que acredita, uma coragem que contagia, um movimento que inspira. Vai garota, representa, reúne, reinventa, toda força que tiver, fortalece outra mulher. Vai garota, vai com determinação, desconstrói o que limita, constrói o que acredita. A sua motivação reflete em todas nós, essa união amplifica a nossa voz. Há um mundo em cada uma, um mundo mais humano, maior a cada dia, porque nos conectamos. Inova e se renova, e cresce a cada plano. Aonde uma chega, somos todas que chegamos. Representa o que é, a força da mulher, sua conquista é nossa conquista, seja o que você quer. Representa o que é, a força da mulher, nossa energia, o mundo gira, seja o que você é.